Na sequência do noticiário policial, uma mulher sofreu fratura no rosto depois que ela se envolveu num acidente na Avenida Elóis Chaves. Alfredo Neto está de volta para contar para a gente a respeito dessa ocorrência e a gente até sente dor de pensar numa situação dessas. Se já dói você quebrar um dedo, você chutar a quina da cama ali, você imagina fratura no rosto, Alfredo Neto? É, Fernando, infelizmente essa mulher de aproximadamente 55 anos vai passar uns maus bocados até o termo da recuperação porque é doloroso a quem sofre aí uma fratura no rosto. Infelizmente essa mulher estava numa bicicleta elétrica pela Avenida Elóis Chaves, acabou atropelada por uma picape Fiat Toro que não respeitou a sinalização de pare e acabou atropelando a mulher. De acordo com o motorista, o relato dele para os policiais militares e também para os agentes municipais de trânsito era que ele estava pela rua Michel Tomé e ao acessar a Avenida Elóis Chaves ele não teria avistado a ciclista por conta da coluna que sustenta o parabrisa do veículo e encoberta pelo ponto cego ele acabou acessando a Avenida sem vê-la e acabou atropelando a mesma. Ele permaneceu no local, prestou os primeiros atendimentos, acompanhou o trabalho de resgate do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestou depoimento para os policiais militares e foi liberado. A vítima foi levada consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por observação e segue em observação até que os médicos decidam se será necessária uma cirurgia ou não. O caso foi registrado na primeira delegacia de Polícia Civil aonde será investigado como lesão corporal. Fernando.